Operação Araraty. Tem gente que hoje, com boa gente aí, pela terceira vez, Éder é preso pela Polícia Federal, que apura o desvio de cerca de 313 milhões de reais dos cofres públicos, né? Cofre do governo. Você acha que alguém vai tirar um centavo para dar do bolso? Essa graça é feita com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro, com os impostos que nós pagamos, né? Através de utilização do sistema financeiro clandestino. Dezoito pessoas foram levadas para prestar depoimento na sede da Polícia Federal, como nos mostra agora esse multimídia Oliveira Júnior. Diz aí, Oliveira. Foi deflagrado na manhã desta sexta-feira para apurar o desvio de recursos públicos dos cofres do Estado na ordem de 313 milhões de reais. Estão sendo cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e 18 de condução coercitiva, ou seja, 18 pessoas que são obrigadas a vir até a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos ao delegado que está apurando o caso. Ainda não sabemos a extensão, o que está acontecendo. Pegar essas informações agora. Tem um cliente seu ou detido? Tem, tem um cliente. Não, detido não. Tem um cliente, mas seu ouvido. Vai ser ouvido. Detido não. Quem que é? Vivaldo. Vivaldo Lopes, que era ex-servidor do Estado, da Secretaria de Fazenda, e era tido como braço direito do secretário Éder Moraes, está sendo ouvido aqui na Polícia Federal na décima fase da Operação Ararate. Esses mandados foram determinados pela 5ª Vara Federal aqui em Mato Grosso. E esses desvios também estão sendo apurados, além de Cuiabá, em Brasília, em Lusiânia, no estado de Goiás, em São Paulo, em Caraguatatuba, também no estado de São Paulo, no litoral, na capital paranaense Curitiba, e em Itapema, uma praia bastante famosa, onde várias mansões foram construídas em Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Federal, a investigação chegou à conclusão que vários pagamentos do governo do estado eram feitos a empreteiras de forma ilegal. Uma dança, uma ciranda desses recursos que entravam nos cofres dessas construtoras, mas nem todo o dinheiro ficava lá. Além disso, a Polícia Federal está tentando também apurar a questão dos pagamentos indevidos de títulos precatórios do governo do estado. Os suspeitos, os indiciados, vão responder por corrupção ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal informou também, Edivaldo, que foi determinada pela Justiça o sequestro de bens dos denunciados, inclusive de muitos que estão sendo ouvidos aqui. Há, inclusive, um pedido de prisão preventiva contra o ex-secretário Eder Moraes, que estava em liberdade com tornozeleira, mas, segundo a Polícia Federal, em 60 dias ele violou nada mais do que 92 vezes o acordo, os termos de monitoração eletrônica. Ou seja, estando com a tornozeleira eletrônica, ele tinha um espaço delimitado para se deslocar e não respeitou este acordo, por isso foi detido novamente. Hoje à tarde, a Polícia Federal deve convocar uma entrevista coletiva para dar maiores detalhes a respeito da informação. A primeira que nós temos é essa. Vivaldo Lopes está prestando depoimento aqui. Com imagens de Valder Moraes e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis. Éder teve a prisão preventiva decretada, porque no período, como disse Oliveira aí, de 60 dias, ele violou 92 vezes os termos de utilização e monitoração, monitoramento da eletrônica tornozeleira. Então, os investigados nessa fase da operação da LATS responderão pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, dentre outros que, porventura, venham a se confirmar. Também foi encaminhada a Polícia Federal, Edmilson José dos Santos, ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso. Ele presta esclarecimentos a respeito do funcionamento do pagamento de precatórios. Também a ex-secretária adjunta do Tesouro de Mato Grosso, Avanete Almeida das Leves, teve mandado coercitivo decretado pela Polícia Federal, pela Justiça Federal e cumprida pela Polícia Federal. O ex-secretário adjunto da Secretaria de Fazenda, Vivaldo Lopes, também foi ouvido na sede da Polícia Federal.